Bom dia, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, mudeu o cenário, vocês estão vendo. Também vou mudar a forma como eu vou fazer a minha reconstrução hoje capilar, porque eu acordei agora pra gravar um bolo. Aí eu digo, vou aproveitar, vou logo fazer e também eu não tô, eu vou fazer com mel e eu tenho, assim, eu fico agoniadinha com pegar em mel, mas ele é bom, ele fortalece, ele dá brilho no nosso cabelo. Então vamos lá, vou pegar a minha máscara capilar da Cadivel, reconstrutora, certo? Vou colocar uma generosa colher, dá mais um pouquinho da máscara, certo? Vou, que aqui já deixa, que já vai reparar meus cabelos, vai deixar ele sedoso, brilhoso, já tem quando tem vitaminas, né? É, em seguida, vou pegar o meu amigo, o primo pobre do Bepantol, que é o Bepantol, vou colocar uma tampinha dessas. Hidrata, nutre o cabelo, dá brilho, deixa sedoso, macio, tem vitamina A, vitamina, deixa eu olhar que eu tô com outro óculos e mudei a posição. Vitamina A, vitamina A, deixa a pele e o cabelo maravilhoso. Vou pegar... Ai, vem aqui, maridinho. Maridinho, acho que tá abusado. Porque aqui em casa eu cheio de portão e eu vou, de manhã à noite, às vezes, comer alguma coisa e abra o portão que passa pra cozinha e Apolo vai, vai direto na sala fazer xixi e ele... Pronto, mais uma colher do nosso amigo milagroso, o óleo de coco, certo? E agora vamos pra o mel, mel de abelha. E esse aqui ele é o que vai deixar, reconstruir mesmo o cabelo, vai dar aquele brilho, contém vitaminas. E vamos, em seguida, colocar o mel. É, porque eu não... Nada de doce pegou em mim, eu já saio correndo. E em seguida, vamos pra poder selar a cutícula do cabelo, deixar aquela maravilha, aquela... Parecendo que você fez um botox no cabelo, todo seladinho, vamos para o nosso vinagre de maçã. É uma mistura incrível. Só quem não gosta do vinagre é o Apolo. Porque ficou cheio no banheiro. Pronto, gente. Essa vai ser a nossa receitinha de hoje. Minha blusinha de dormir. Vou tomar o banho. Vou fazer, olha aqui, pra vocês verem. Vou fazendo essa misturinha. Então, que vai ser tudo de bom. Meu cabelo vai ficar macio, nutrido. As cutículas vão ficar seladas. Certo? Vou deixar agir por 20 minutos. Eu não vou colocar touca, porque tem mel. Já falei do mel que eu não gosto. Então, como eu falei também do Bepantol. Dá pra ver aqui. Ele deixa a pele maravilhosa. Ele deixa o cabelo também maravilhoso. Né? E o mel... Isso aqui é o... O mel, eu já vi. O mel serve pra tudo. Tanto pra receitas... Pra nós ingerirmos, como também, pra receita da pele e do cabelo. Pronto. A textura é essa que vocês estão vendo. Vou tomar banho agora. Vou colocar. E quando ele estiver seco, eu volto e mostro a vocês, ok? Beijos. Beijos. Gente, como eu não fiz a... Não mostrei hidratando meu cabelo, nem lavando. Eu vou apenas falar um pouquinho sobre as propriedades do vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele tem o pH de 4,5 a 5,75. Na maior parte do corpo, é considerado neutro esse vinagre. Então, ele serve pra mil... A maçã e o vinagre feito com esse incrível fruta. Faz bem não só a saúde, mas também realiza belezas. Né? Beleza para nós. Certo? O seu... Momentinho aí, gente. Porque eu tô com uma mão só. Momento. O vinagre, além de selar as cutículas, né? Do nosso cabelo. Ele serve como desodorante. Ele serve para enxaguar a pele. Ele serve para o cabelo. Ele serve para limpar a pele. Para quem tem problema de CC também é maravilhoso. É só passar nele sequinho que vocês vão ter bons resultados. Ele é um auxiliar excelente na nossa cozinha para as nossas receitas. Certo? E também ele tonifica tanto a pele como o cabelo. Tem mais coisas que nós podemos falar sobre o vinagre. Ele também serve para amaciar nos trabalhos domésticos. Para fazer desinfetante. Para fazer desodorizador de ambiente. Amaciante de roupa. Cuidados com a máquina de lavar roupas. Então, o vinagre de maçã é um poderoso produto que nós devemos ter sempre em casa. De preferência, o orgânico, comprando em farmácia de produtos naturais. Beijos! Gente, eu procurei esse lado aqui porque é o que eu acho mais bonito. Para gravar, para falar para vocês. Porque eu estou com o meu cabelo molhado. Só quando secar que eu vou aparecer. Agora vamos falar do mel. O mel, ele apresenta várias vitaminas para o nosso cabelo, para a nossa saúde, para a nossa pele. Ele contém vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8 e B9. Então, todas essas vitaminas nós vamos encontrar no mel. Ele serve muito para a nossa pele e nosso cabelo. Também tem a vitamina C e D. Então, o mel, ele adicionado em qualquer receita caseira. Nós vamos ver o poder que ele tem na nossa pele e no nosso cabelo. Era isso que eu queria falar para vocês. Depois eu vou falar só simplesmente sobre o mel e sobre o vinagre de maçã. Para vocês verem realmente como ele é bom. Para tanto nosso uso, para nossa pele, nosso cabelo. E auxiliar nas nossas receitas domésticas, ok? Beijos. Até já quando o meu cabelo estiver sequinho. Tchau. Então, gatonas e gatos, olha como ficou o meu cabelo, certo? Ele foi hidratado com mel, com vinagre de maçã, com reconstrutor da Cadivel, com Bepantol e o nosso queridinho óleo de coco natural. Olha como ele está lindo, está vendo? Olha o balanço desse cabelo. E à frente estou eu aqui. Então, não esqueça de dar o joinha, de compartilhar, certo? E muito obrigada por tudo. Beijos. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijos. Beijos.